Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, segundo vídeo do dia Vamos para mais um mercado da bola, vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro Só que antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo Não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo Fuzila o botão do like aí que assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho e também o nosso crescimento aqui dentro do YouTube E não se esqueça é claro de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui do canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos começar o mercado da bola Vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro que está tentando dar a contratação do goleiro Wilson Que atualmente é reserva do Alex Muralha lá no Curitiba O goleiro tem contrato com o Coxa até dezembro de 2020 E segundo foi apurado pela reportagem, apesar de ter um longo contrato com o Curitiba A vontade do goleiro será determinante para o desfecho dessa negociação Caso o goleiro de 35 anos demonstre o desejo em atuar na cidade do Galo Dificilmente o Curitiba o manteria no seu elenco contra a sua própria vontade A transferência pode ser concluída ainda nas próximas horas Até porque o Atlético Mineiro está atrás de um goleiro E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê Procurado aí, o Coxa afirma somente que não comenta as especulações aí E nem as negociações que estão em andamento Ou seja, o Coxa admite sim que o Atlético Mineiro foi atrás do goleiro Nas últimas horas No entanto aí, nos bastidores do clube A proposta do Galo é vista como quase irrecusável pelo goleiro Além do lado financeiro A chance de voltar a jogar a Série A e também a Copa Sul-Americana No atual momento da sua carreira Podem ser a saída aí do Wilson lá do alto da glória Lá do Coxa No Atlético Mineiro, o Wilson teria aí a concorrência do ídolo Vitor Que tem aí 36 anos e que está se recuperando de uma lesão no joelho Além do jovem Clayton, de 21 anos, que foi convocado pela Seleção Olímpica E também desperta o interesse de clubes europeus Por que o Atlético aí resolveu nesse momento ir atrás de um goleiro? Mano, por quê? Os seus dois principais jogadores, o Vitor e o Clayton aí Eles estão... o Clayton está na Seleção Brasileira Sub-21, né? Sub-20, né? Jogando lá Alguns jogos lá pela Seleção E o Vitor está machucado, mano Então isso deixou o Atlético meio que com 100 goleiros Ficou com o terceiro goleiro É um goleiro assim meio sem experiência E o Atlético nessas fases finais de campeonato Que é um goleiro um pouquinho com experiência Então o Wilson está lá Parado no Curitiba É um goleiro que tem experiência Todo mundo conhece o Wilson aí Das antigas, né? O cara jogou muito pelo Curitiba Defendeu bastante aí a equipe do Coxa Então o Atlético nesse momento da temporada Que é um goleiro que dê conta do recado, mano Que se for colocado a teste Vai dar conta do recado e vai ajudar a equipe do Galo, mano Principalmente agora nessa fase final de Copa Sul-Americana Está na semifinal E precisa de um goleiro ali que dê conta do recado Para tentar passar para a final Para tentar ganhar um título de expressão aí Esse ano Para essa equipe do Atlético Mineiro, mano Então o Galo tem aí o Campeonato Brasileiro E tem a Copa Sul-Americana Então o Atlético está buscando um goleiro bom no mercado Um goleiro, sim, que não está sendo utilizado Que é o caso do Wilson Ele está sendo reserva do Alex Muralha Que chegou do Flamengo há algum tempo no Curitiba E é titular lá da equipe do Paraná Então eu acho que Essa contratação para o Atlético Mineiro seria uma boa Até porque o Vitor está machucado Já tem 36 anos O Wilson também não é um jogador muito jovem Já tem 35 anos Só que eu acho que a experiência dele nesse momento De reta final de temporada Ajudaria bastante a equipe do Atlético Mineiro Principalmente na Copa Sul-Americana Que está numa semifinal Então eu acho que a experiência Seria muito boa aí Para o Atlético Mineiro Para estar tentando conquistar esse título da Copa Sul-Americana Também ajudaria bastante aí no Campeonato Brasileiro Na sequência dos jogos aí da temporada Então eu acho que é uma boa contratação É um bom goleiro para vir ajudar a equipe do Atlético E caso se concretize Vai ser uma boa contratação aí Para essa torcida maravilhosa Que é a torcida do Galo O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Fuzila o botão do like Para estar ajudando o nosso crescimento Fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube E se inscreve no canal se você for novo aí Morou? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo